Pessoal, bem vindos ao Antrum, eu sou o Rato Marchak, eu estava aí assistindo um filme, adivinha em qual? Lembra disso? Oh, saudade, hein? Resolvi trabalhar um pouquinho na base desse BF109 G10, e eu colei já algumas coisas aqui, vou mostrar para vocês rapidamente como é que foi feito. Isso aqui é uma das minhas bases padrão de madeira, que eu uso para aviões pequenos, e eu colei aqui com cola epóxi uma placa de polistireno que vai ser a base da vinheta. Normalmente a gente pinta antes pelo menos os tons de terra dessa placa para evitar mascaramento, mas aqui eu resolvi pegar um atalho. E a ideia dessa vinheta é mostrar um BF109 G10 capturado no fim da guerra, com a presença de alguns oficiais americanos por perto. Então, vai ter basicamente duas figuras. A primeira figura é essa figura aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver, é uma figura de um piloto americano, ele vem no set da Assegawa de pilotos, e eu modifiquei só um pouquinho a posição da mão, para ele ficar tocando no topo da asa. A outra figura é um repórter filmando ou fotografando esse piloto. Essas duas figuras são muito, muito, muito ruins, muito antigas. Uma acho que é da EFIX, eu não sei de onde veio, foi emprestada por um amigo. Essa aqui, como eu disse, é a Segal, a gente tem que gastar um tempinho trabalhando os detalhes, tem que dar uma refinada nas dobras, nos excessos, às vezes tem que botar uma fivela de cinto, um bolso, a textura dos cabelos tem que fazer com uma escova de aço, porque senão fica muito difícil pintar. Já são complicadas, por serem 1 para 72, então qualquer ajuda é bem-vinda e figura bem feita é sempre mais fácil de pintar. Para essa base aqui nós vamos utilizar algo diferente. A grama estática é um produto maravilhoso, mas ela é uma grama bem baixinha. Eu queria mostrar isso aqui como um campo de pouso na Alemanha, numa área um pouco retirada, e para isso nós vamos usar um produto que é essa grama aqui da NOR, que é uma empresa alemã que fabrica produtos para ferrimodelismo. E o bom desse produto aqui é que você não precisa aplicá-lo com uma grama estática. Ele vem dessa maneira aqui, ele vem em rolos e você então só tem que passar a cola embaixo e aplicar a grama em cima, colar ela. Então temos que pintar em tons de terra embaixo, colocar uma certa textura com areia, coisa do tipo e depois colar isso aqui. A vantagem desse produto é, primeiro, que ele já vem praticamente na forma de um tapete. Segundo, ele é bastante aleatório, não é como um carpete, realmente parece grama alta ou mato baixo, como queira. E vocês tem uma espécie de uma rede aqui embaixo, que mal dá para ver, mas ela não vai aparecer depois de colada. Então, o terreno que está sob a grama aparece, quer dizer, você pode botar pedras e outras coisas. A outra vantagem é a altura da grama. Vocês estão vendo aqui que isso aqui é algo quase impossível de se conseguir com grama estática. E colar tufo por tufo está fora de questão. Então, vamos ver se funciona. Eu vou experimentar isso aqui pela primeira vez. Para quem tiver interessado, esse produto é o número 7122 da North. E aqui diz apenas folhagem. Na verdade está Wild Grass, escrito errado. Vamos ver o que acontece. Aqui nós estamos terminando de passar uma pasta de artista, uma pasta acrílica sobre o terreno, só para dar uma aleatoriedade aqui, não ficar uma coisa muito regular. E ter algum lugar para colocar as pedras e o terreno. Eu estou usando essa pasta aqui. É basicamente uma pasta acrílica, bem leve. Ela seca relativamente rápido e é um pouco flexível. Então, não tem problema de trincar como no gesso. É solúvel em água. E existem vários tipos similares aí no mercado. Vocês podem usar o que quiserem, né? A real vantagem dessa pasta aqui é que você pode fazer pequenos acertos, como cortar aqui nas bordas, para ficar tudo bem retinho, depois de seca. Mas eu não vou nem esperar secar agora. Eu vou já peneirar um pouco de areia em cima, para depois já passar a primeira camada de tinta em tom de terra. Agora eu vou dar alguma textura para esse terreno. Como eu disse, nós vamos usar basicamente areia. Eu costumo guardar diversos tipos de areias e pedras finas em garrafas como essa daqui. Você pode separar pelo tipo ou pela granulometria e isso ajuda muito na hora de fazer dioramas. Bom, não é bem o caso aqui, mas nós vamos aproveitar que isso aqui ainda está úmido e vamos peneirar essa areia em cima para dar um certo relevo. não vai ficar aparecendo muito depois que a gente colocar a grana em cima, mas dá para ver o que a gente quis dizer com dar um certo relevo, né?